aí galera chegou aí ó mostrando para vocês ó é um sistema diferente vai desengatar ali o caminhão tirando a roda muito bacana está fazendo a operação ali ó é um astros olha como que é o sistema aí o rapaz é português ele fala português falou que também tem os acessos que são um pouco difíceis muito obrigado hein vou mostrar um pouquinho para vocês verem como é que adianta ali ó tudo limpinho organizadinho chique bacanizada o sistema de rastreamento tem um espelho aqui ó a geladeira dele aqui ele é bem espaçoso dentro né mas é mais em comparação com outro ele até que é bonzinho ele tá falando o telefone olha como é que vai fazer o sistema de alavancas excelente ela carrega tipo um reboque tipo uma julieta é bem bacana não e aí e aí e aí e aí e aí e aí é o e aí o 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 Tudo hidráulico Agora ele vai descarregar o carro lá de cima Sistema de corrente O controle remoto, ele desligou o caminhão pelo controle remoto Ele funciona quando ele vai usar o sistema ali E ele usa o controle remoto lá Para ligar e desligar o caminhão Bastante prático Legal pra caramba Valeu galerinha, estou com um pouco de pressa Não dá para ficar muito tempo aqui Mas deu para vocês mais ou menos ter uma ideia Do princípio de como é que funciona E assim que a gente tiver alguma novidade A gente vai passar para vocês, tá bom? Obrigado aí, um bom dia Espero que tenham gostado um pouquinho do vídeo E assim que a gente puder a gente vai fazer outros vídeos Mais ou menos assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Vou deixar de ter esse primeiro carro Tem que pedir uma autorização para tirar o carro, né? Ele mesmo tira o carro Valeu galera, obrigado Um bom dia para todo mundo aí Obrigado Tchau E aí E aí